Opa, ai, eu pulei, vamos lá, vamos lá, ai, 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 ah, sim, sim, nossa, sim, é verdade, nossa, foda, aham, ou, eita porra, vamos lá, brecha no casco, encontrei um rolo de filme no desfiladeiro oculto que mostra uma explosão abrindo um buraco na lateral do desconhecido, será que a gente consegue ver por fora alguma coisa, a gente sempre entrou direitinho no lugarzinho, será que a gente consegue dar uma explorada assim, eu vou tentar, só pra ver, né, acho que é uma boa. Um rolo de filme que mostra os habitantes do desconhecido reunindo-se ao redor de um estranho fogo verde, ok. Uma sala cheia de rolo de filme queimado, empilhado ao lado de um estranho dispositivo, eu encontrei um rolo de filme escondido que mostra um recipiente marcado com um símbolo luminoso sendo entregue para uma figura sombria, as luzes se apagam e a figura carrega o recipiente para uma passagem secreta atrás do mural de uma grande árvore. Templo Abandonado Um templo abandonado marcado com o símbolo de um rolo de filme queimando, ele pode ser acessado a partir de uma passagem do desfiladeiro oculto. Há uma interface no andar de cima que pode ser usada para alinhar símbolos de uma sequência vertical. O rolo que encontrei na sala de incineração de filme mostra um recipiente marcado com um símbolo luminoso sendo entregue para uma figura sombria. As luzes se apagam, a figura carrega o recipiente para uma passagem secreta atrás do mural de uma grande árvore. Um enorme cânion que se estende até onde a vista alcança. Uma cabana iluminada por velas foi construída na parede do penhasco à distância. O cânion infinito. Caralho, infinito é foda. Ah, aqui. Um rolo de filme do desfiladeiro oculto mostrou um símbolo luminoso. Ah, parte 3, né? É isso. Beleza. Tô tentando dar uma olhada do lado de fora agora. Tô tentando dar uma olhada do lado de fora agora. Dos dois lados dá, só que é outra coisa Será que depois, o que dá o pode crer lá dentro, parece a mesma coisa, não sei Ah, com um shield lá, não sei né, acontece alguma coisa com a ponta de luz lá Muda alguma coisa aqui fora Porra, ele caiu Você caiu, peraí Não, não caiu Não caiu, suave Não sei se estou em outro lugar Eu entrei por mais Ah, foi daqui que eu entrei a primeira vez Ah, olha só Agora eu sei Exatamente o que fazer Eu lembro, eu lembro disso Eu, eu, eu do outro lado Aqui será que tem algum elevador? Não, o elevador é só do outro lado mesmo Que loucura isso aqui né Ok, vamos por aqui Aí eu vou tentar mimi lá pra ver Me mira ali Aquela, aquele lugar é grandão Ah, é ali ó É desse lado que chega Bonitão, bonitão Musiquinha, musicou né Boa 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita É daqui que eu volto Volto por cima Boa Puxou, obrigado, muito obrigado senhor Ah, estourou Ah tá, aqui a gente tá seguro Aqui a gente tá seguro Estourou a barragem Tá Antes de usar a ponte invisível Que isso? Que foi isso, velho? Será que era tipo Usaram o portalzinho? Não sei Ah, aqui tem coisa Acho que aqui tem coisa Calma Vamos ver o outro caminho Que que foi isso, velho? A barragem entrou Monte de água agora Ó Ó, Saturno Se tem Saturno ali Saturno Saturno 2 Se tem Saturno 2 A gente deveria Se a gente apaga isso aqui Isso aqui abre Essa é a mecânica Mas a gente não consegue apagar isso aí Vamos ver aqui agora Coisa lá embaixo, mano Coisa lá embaixo, mano O que tem lá embaixo? Esse barquinho Pelo que eu entendi O barquinho do mundo Do cochilo Não tem como você Escolher a direção Que ele vai É só velocidade Já é pré-definido Caralho, mano Maluco Onde eu tô? É o cofre É o cofre Caralho Caralho, quase caí, mano Não consegui pular alto Ah Mano, o que isso é essa, mano? Aqui é pra fazer barquinho Ok Provavelmente o barquinho Ele vai e volta pra lá A gente veio Olhar Calma Ih, caralho Tá Cada um pegou o seu É a pessoa que a gente tá olhando Pegou Cofre Subiu Aí no mundo dos sonhos O cofre Olhou Vai olhar Você vai parar lá dentro? Vai parar lá dentro? Esse aqui não é o cofre em si, né? É só a cápsula do cofre Então se olhar entra Ou não 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 entra É, isso aí acabou de Acabou de acontecer Aconteceu E é o cofre que tava lá no outro É onde a gente vai Quando a gente dorme com o cofre Dói Dói Saturno E quando a gente acorda A gente não acorda aqui A gente acorda em outro lugar A gente entra nele A gente entra nele Dorme Mas lá no mundo normal Aí no mundo do cochilo A gente vai parar em outro lugar Mano Em algum momento vai dar um clique Vai dar uma amarrada Pelo menos um pouco Lembrou The Witness Essa mecânica? Não, é verdade Tá, onde a gente vai parar aqui? Ah, então o barquinho Não Não O barquinho conecta Todos os lugares Que você dorme Tudo bem Tudo bem Tá aí do barquinho É o meu maior pesadelo Acho que eles viram alguém roubando o cofre Não, mas é que Quando a gente entra na cápsula do cofre O cofre tá logo na frente Entendeu? Tá enfincado no chão Tá enfincado no chão É só uma Parece que é uma visão Pra outro lugar Aqui tem uma ponte invisível Vamos pegar ela Boa Boa Dá pra voltar? Dá pra voltar? Ah, abriu as portas Que estavam fechadas Ai caralho velho Todas as portas Todas as portas Todas as portas estão fechadas Caralho velho Mano Mano Que Deus Não Não Ah mano Ele vai assoprar Que susto Ai já era Que susto velho Tô tocando a musiquinha já A música Nossa Então quando afaga É foda Vamos acender de novo Espera que eu quero ver o negócio Quero ver o que é aquela passagem ali atrás Eu acho que dá tempo Corre O que é isso? Ah Então dá pra passar por aqui Pra ir vir direto E apagar Ok Talvez esse seja a próxima coisa Apaga Volta E tenta não ser pego É isso Tentar subir Parece que subir Seja o caminho Não sei né Parece que aqui é o caminho mesmo Subir aqui Não Não sei Eu lembro Eu lembro Não ainda não Eu lembro disso Eu lembro Nossa mano Que loucura Que foi isso Esse foi muito loucura Velho Eu lembro disso Eu lembro Mano Mano Que maluquice Esse Muito maluco Eu lembro muito Eu me recordo Não Ah Bom Creio que lá Seja uma coisa Muito importante Né mano Eu encontrei Um mural De uma grande árvore No térreo da cabana Lá parece importante Mano E apagar É porque assim Ah na verdade Apagando A gente consegue descer E entrar no mural Da árvore Né É isso que a gente tem que fazer Não subir E no mural Da árvore Vai tá aberto O portal Agora É isso É isso Vamos lá Vamos lá Rápido 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 Só vamos Só vamos Moleque Rápido 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 Emoção e diversão. 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 É aqueles sonhos que você tá caindo assim gente, você cai e acorda bem na hora que você cai. Não é aqui né, precisou ligar essa ponte velho, primeiro, aqui a gente consegue, é mano, o negócio é ligar, o negócio é ligar de novo e decorar o caminho velho, cair na água, é, quando der o reset eu preciso decorar o caminho, foda que é decorar o caminho sem ser visto mano, isso que é foda velho, e aquela parte que é difícil, tudo meio aberto, desce, 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 mira, não consigo lurar ele, tipo, puta mano, eu tô sendo perseguido, vamos mais assim, ó, tem outro do meu lado que tá com a lanterna desligada eu acho, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não sei onde eu tô, velho Não sei onde eu tô, velho O foda é que quando apaga tem outro caminho, mano Ah, eu não sei onde eu tô, eu tenho que pegar outro caminho, não sei, velho Cheguei mais longe dessa vez, tá foda Uso Dead Hard Caralho, velho Aquele lugar tá lotado Depois que ultrapassa, pega a mãozinha Depois que eu tô uma puxada Quando eu fiz, eu passei por lá Ah, estourou Sempre tem um ali Sempre Aqui dá pra lupar, velho Ali pra lá Aqui não Aqui Aqui Uhum, uhum Pra voltar tem que subir Putz, eu não sei onde eu tô Tô numa sala sem saída Bom, eu já ativei a ponte Puta que pariu, que susto, mano Nossa senhora, velho Que susto, caralho Mas ó, eu ativei a ponte já Calma que eu fiquei mole Nossa, caiu a pressão, velho Puta que pariu Eu ativei a ponte do começo já Então é só eu entrar e virar a direita Caralho, bateu Fiquei triste, velho Será que é aqui embaixo? Ah não, é aqui embaixo Ali a passagem, a passagem Ah, ponte aqui Ponte invisível Vamos Consegui, consegui Tá Era isso Nossa, tem filminho pra sempre Aqui, gente Caralho, velho Ah, ali que tá o cofre Seria o artefato Pera Tá, dois filminhos Vou pegar o de cima Ah Tá, tá ali de boa É, na verdade Tudo gerado por É uma simulação Tá, entendi É uma simulação E aí, se você deixar lá Você consegue sair da simulação Isso aí deixa vocês Junto com a simulação É isso aí que te prende na simulação Bom, vermelho Quer dizer que é ruim, né O negócio ali Ela tá assistindo Isso aí é que a gente viu Não é Ficou triste Ah, agora a gente tem os filmes sem serem É, queimados Aí eles foram lá Ficaram com saudade de casa E criaram uma simulação É isso? Criaram com uma simulação Parecendo a casa deles E aí eles vão Dormem Pra ir pra casa Nossa, mano Quero todos os outros filmes Tem mais? Parece que não Parece que a gente não consegue Outro lado tá fechado Parece que era só esse Bom, se aquilo lá Prende a gente na simulação Só foi eu falar Tem uma ponte aqui, ó A ponte A ponte que é invisível A gente consegue ver Abrir Calma Deixa eu pegar isso aqui Sobe aqui Vem aqui Abre Fecha E abre Então Fecha E abre Será que é sem o Sem ele que eu consigo ver melhor O que que é isso? Vamos ver Vamos ver se é na Matrix Dá pra ver uns bagulho lá dentro, mano Se a gente continuar Então, eu não entendi muito bem Faltando alguma coisa Não sei Será que eu abri um cofre Um selo do cofre? Que coisa dá pra ver daqui? Não sei Dá pra mim sair daqui? Não Não Precisa da luz Por que se eu caí daqui? Durante a simulação Eu não acordei na hora Deu um podcree Deu um podcree, mano Deu um podcree ali, velho A música Bom Uma ideia, então É que eu ainda não peguei nenhum Nenhum dos códigos, né? Esse que é o ponto também Carai, que susto, velho Toda vez isso Não dá pra jogar essa luz fora, gente Tá fico com ela na mão, mesmo Toda vez isso Mira no chão que aparece Enquanto eu tô dormindo, dá? Eu não sei se lá eu consigo, entendeu? Aqui eu consigo Mas lá eu não sei Dá? Ah, então beleza Tá, eu creio que Aqui é o melhor lugar pra começar, né? O foda é que eu não sei ainda as senhas Ih, caralho Ih, caralho Eu lembro, eu lembro disso Eu lembro muito disso, mano Caralho, eu lembro, eu lembro Nossa, bons tempos, bons tempos Eu lembro, eu lembro, eu lembro Eu lembro, eu lembro, eu lembro muito Ah, que eu lembro que eu falei Opa, bom? Mas é que tá, ele fez bugando sem notar E não por fazer O quê? O que eu fiz bugando sem notar? Arquivo proibido 61, ah tá Uma biblioteca repleta de loucos Rolos de filme Intactos, escondida abaixo do solo Há um recipiente marcando com Um dos selos do cofre Mas o conteúdo foi destruído Eu encontrei um rolo de filme que mostra os habitantes desconhecidos reunindo-se em volta de um estranho fogo verde Filmes intactos revelam a criação de uma realidade simulada Moldada a partir do seu mundo natal Eu encontrei um rolo de filme que parece ser algum tipo de relatório de erros Ele mostra um dos habitantes desconhecidos soltando um artefato no chão E se distanciando do seu raio de projeção É, isso aí eu lembro Eu lembro isso aí Antes de chegar lá, deixa eu só dar uma agradecida rapidão Vai ser muito... Nossa, tem ganho desse aqui, gente Ravendlow mandou 5 meses de resub Bede Bianca, subzão Frazão mandou 15 meses Berlim, primezão Jussara Lindoca, 9 meses Davi Louvelu mandou 8 meses Cez, mandou 7 meses Jorge Penafurado, Bibi, 10 meses W... W... 10 meses de resub Super Xcaf mandou Tier 3 5 meses de resub Nível 5 Obrigadão pelo resub Tier 3 Valkyrie SS, 1 ano de resub Alpedi, 9 meses Fé Fanandes, mandou 2 meses Felipe Mena, 20 meses de resub Churras de Domingo, 9 meses Daniele, primezão Figuraça, mandou 3 meses de resub Brendoni, mandou prime Agente Ovo, primezão ABC Mateus, 6 meses de resub Jonathan Micael, mandou 22 meses de resub Lady Ellen, mandou 2 meses João JVCN, mandou prime Hickst, mandou 9 meses de resub Zapela, 8 meses Ives Gabriel, mandou sub de 2 meses Pedrola, 3 mesezinhos Nome inapropriado, 6 meses Enzo MR, mandou 2 meses HMBO, 4 meses de resub Fronza, 3 meses Borgin, mandou 7 meses XBIA, mandou 15 meses de resub Astronauta, 14 meses Gipisa, mandou 4 meses de resub Miguel Esteves, mandou 3 meses João Victor, mandou prime Guianinhasinha, 13 meses Oxeldo, 7 meses de resub João do Céu, mandou 4 meses GK Canal, mandou sub MV, em 14 meses CinesD, 3 meses de resub Fabricessa, mandou 3 meses Mamona Mona, prime Star Shizone, 2 meses de resub Rerro, subzão Joabizin, mandou 7 meses de resub Senhor Husky, mandou prime Tubinho, PH, subzão Laon Dark, 6 meses Kendal, mandou 2 meses de resub Maduleal, 8 meses Pontinho, mandou prime Egbert, mandou 5 meses de resub Belly, 10 meses Gustavinho, mandou 14 meses Vô do Gabriel Alteida, mandou 20 meses de resub Salto de Chinelo, mandou prime Olegs V, 1 ano de resub Lily, 7 meses Elu Misha, mandou 7 meses Rizos, 11 meses Perso, subzão Olilete, 14 meses Sabrien, mandou 2 meses Jassab Alquinti, mandou 2 meses Anifori, 6 meses Void ZK, mandou prime Limicas, 20 meses Silk, 3 meses Walezinho, 3 meses Oceanalta, mandou prime E AMGael, mandou 100 bit Hoje é o dia do bolo Feliz parabéns Feliz parabéns Pronto, gente Obrigadão, obrigadão, gente Estamos chegando Eu quero ver depois do podcrer, velho Depois do podcrer na luz O que acontece? O rolê é... Ai, caralho Porra Calma Não sei direito Vamos pegar o negócio Ver se Realmente dá pra soltar em qualquer lugar Ele talvez dá pra saber a senha Saindo da simulação Ele fala qual senha que é Não sei Vamos testar Primeiro E talvez saindo da simulação Não fique escuro Vou ver Ok Teu dia, tuu dia O O que é isso? Vamos, 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 sem errar o caminho dessa vez Eu errei o caminho, né? Eu errei o caminho, não, não errei não Só que eu tinha errado o caminho, isso me fez errar o caminho Mas foi o caminho certo, afinal de contas Mas eu não errei o caminho na real, só hesitei Eu hesitei o caminho Não é esse aqui, na verdade é esse aqui Não, não quero achar, achar não Arçar, arçar o marshmallow Vamos ver É, dá pra largar o artefato mesmo Então, calma A foda é que eu não consigo ver nada, né? Eu tô perdido Perdido Vou acender a ponte Vamos ver Vou ter que acender a ponte aqui ainda Vou deixar aqui Na verdade eu preciso levar ele, né? Porque eu preciso descer Com o elevador Mas vamos ver como que fica Não, fica escuro Olha ele ali A ponte secreta Pera Essa ponte aqui Eu não tinha visto Ah, tem uma ponte direta Pra lá Nossa Tem uma ponte direta Olha Que sacaninha Bom 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 Bom, creio eu que eu não precise Ficar abrindo E chegando lá Onde eu cheguei da última vez Era mais pra eu descobrir Que tem a simulação, né? Aí dá pra pegar o barquinho Vamos ver Roda aí Acertar Aonde que tá Essa Calma Vamos ver Aonde que tá Deixa eu deixar aqui Tá Aonde que tá Essa ponte Ah, ó É bem no cantinho É bem no cantinho Eu já ia fazer merda Já ia cair É bem no cantinho Tá Vamos lá Então deve ter um rolê todo De ponte Nos outros Vamos ver Não Virei errado Era pra esquerda Não Era mais pra esquerda É angulada É anguladinha Vamos lá Vamos lá Angolana Era angolana Angolana? Sou angolana É ali, ó É aqui Isso Vamos lá Vamos ver Vamos ver O rolê também é Eu consegui pular, né Não Puta que pariu Quase que eu passo reto Vamos Vamos ver Se sem a simulação Aquele lugar aqui também Fica legalzinho Calma Calma aí Nossa senhora Ela rapidão Vamos ver Que da hora Que tem todo o caminho Muda alguma coisa Eu vou olhar E aqui Não 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 Quero ver Dá na mesma Ok Entra no modo dev É dev mode Isso aqui Vamos lá Vamos lá E aí Caralho Vamos Agora dessa vez Não cai Não vamos cair Até agora Nada de código Então Vamos ver Como vai ser Talvez o código No modo dev Ele mostra Qual código O que é Não sei Tá aqui A gente não explorou Tudo pra cá Ainda Talvez seja uma boa A gente dar uma explorada Agora Aqui Puta Mas tá fechado Ah não Acho que dá pra passar por cima Ou não Não Ai não dá pra chegar daqui Ou dá pra gente apagar assim Apaga e abre Não Não dá Deixa eu ver o negócio Deixa eu ver o negócio Será que tem alguma coisa aqui? Não Minha 1 ganhou sub Single sub gift Valeu Beijo Boa boa Valeuzão É infelizmente nem dá Tem que continuar Vamos continuar Caralho Ai eu me enfiei Ai Estourou a barragem Estourou a barragem Mano Tem algum outro lugar Pra eu sair A porra mano A gente não chegou ali ainda Ambo A gente dá uma pequena explorada Então Tem esse ainda Pra explorar Tem que eu não fui ainda Fui Ué Só passei por ele Não teve nenhum lugar Pra sair Não cheguei no do cofre O rolê Eu ia ir pro cofre Mesmo Ele não passa Por todos Ou passou Ou aquele lá Que eu não sabia o que era Era o do cofre E Só que ele não tinha Um garzinho Pra eu parar E sair Eu não sei se vale a pena Continuar Desse aqui Acho que vale Ne Vamos pular O que eu não sei Foda que vai Na real Velho Na real É que eu não tenho A mínima ideia É É Então Não dá não É Então Não dá não Ah Não sei Queria ir pro cofre, queria né O cofre tá ali Veremos O que ele tá tentando fazer? Eu quero ir pro cofre E ver como que é o dev mode de lá Eu acabe o que quer ir pro cofre O que ele tá game eu tenho que ir pro cofre Eu não acho que não está O que eu tenho pra ir pro cofre Eu tenho que ir pro cofre Porque eu vou estar sem luz, talvez no devmode aquela luz não funcione Deixa aqui, peraí deixa acender a primeira vez Aí, vamo ver Vê lê Ah, ah, hahaha É exatamente o que eu achava É isso mesmo, devmode mostra qualquer senha Era isso, nossa Boa Já esse aqui eu não sei Esse aqui não está mostrando muita coisa não É, esse aqui também não Pelo menos um deles eu consegui desse jeito Legal Bom, ali está com uma ponte Vamo pegar aqui Um deles eu consegui, acho que os outros é a partir desse O que acontece Ai, caralho Não Ai Vamo ver o que acontece Cada um deles é um Apagou Ah, então é aqui mesmo Ah, apagou um dos selos Apagou um dos selos Será que abre diferente agora? Será que abre diferente agora? Porque tem uma menos Vamo ver Deixa eu ver Deixa eu ver Como que é o cofre? Devmode Tá Peraí Isso Tá, eu não vejo a luz No dev emoji Ah não É outra coisa que vai mostrar por ter um a menos? Não, é a mesma coisa Lá em cima Lá em cima Isso aí eu ainda não sei, mano Tem esse lugar pra entrar ainda Que é ele apagando as duas luzes Que eu ainda não sei Vamo ver Que aí não é dev emoji Isso aí é o mundo normal Ele falou, espera aí Será que é quando ela pode crer? Não, não sei se ela pode crer Como que apaga essa luz? Esse dev emoji é pra ter mesmo? É pra ter Isso aqui é uma simulação mesmo É, a música começou Como que eu faço pros outros, mano? Por que que esses aqui não... Por que esses aqui não... Quando o barquinho passa, ele passa lá por trás Noto o código correto Estrela Lua direita Sol Ah, sei lá, mano Terminei com estrela Será que é o mesmo código? Deixa eu ver Deixa eu ver Tá chegando a hora Tá chegando a hora Vamo ver A senha Pachada esquerda Aberto direita Parênteses estrela Será que é a mesma senha pros três? Acho que não Não faria muito sentido, né? Acabou Acabou Eu lembro, nossa! Eu lembro disso! Eu lembro! Nossa! Que bons tempos! Eu lembro muito! Vocês lembram? Eu lembro! Eu lembro! Eu me recordo! Tá na minha memória! Tá na minha memória! Louco, que foda, mano Nossa senhora Que foda Tá, vamos fazer um negócio Pulei Ai, caralho Sabendo do dev mode, eu posso ir pro primeiro Primeiro lugarzinho Que tem pra entrar lá e ver se tem alguma coisa De dev mode Torre e a luz de velas Caralho Eu conduzi uma jangada além de uma ilha Com uma torre alta iluminada por velas Legal, hein Nossa, que legal isso aí Essa explosão Acho que é aquela parte que eu falei Mesmo Que é a do Tá Vamos lá Se nos batem no dev mode Quando eu vou atravessar a ponte Eles ficam me vendo Ainda acontece tudo Eu só tô vendo por trás Como funciona Mas as coisas continuam acontecendo Beleza Dá certo Dá certo Dá certo Dá certo E vamos nesse primeiro Vamos nesse primeiro aqui Porque vai que tem alguma coisa No dev mode aqui Eu acho que eu não vi ainda Vai Por trás das máscara Ai É ali É ali Boa Agora eu tenho que lembrar o que é O que é esse aqui, eu nem lembro Esse aqui é o que vem antes da barragem Estourando, eu acordo É bom ser rápido Ah, lembrei Esse aqui é o do... Nossa Esse aqui é o que eu não explorei Tudo ainda, que eu fui pego Tá bom eu ver Esse aqui eu fui pego Puta, mas nem sei Onde eu tô indo Tá É onde tem o barquinho Se eu assoprar aqui Ai caralho Não, o que eu tô fazendo Aqui é... Aqui é tenso mano Tá onde tem a construção Que o pessoal fica entrando Aqui em cima tem o que mesmo É só jogar negócio Não, o que eu tô fazendo O que eu usar ele apaga a sua luz Porque não é pra eu estar aqui Eles apagam a luz Porque eu acordo Mas meio que o que parece é Eles dormiram Entraram na simulação E ficaram aqui Pra todos sempre Porque eles morreram Eles meio que fizeram o upload do cérebro Pra cá Tô dando uma olhada em volta Pra ver se tem alguma coisa Mas acho que não Já vamos seguir Porque a gente tem tempo Aqui Aqui é só até a barragem estourar Por isso que é... Creio que seja importante Pra ter tempo E fazer tudo Meio rapidinho Boa Olha lá Olha lá Eita porra Tem textura bugada Tem que avisar eles Aqui é pra ir de um lado pro outro O pessoal procurando aqui Tá, vamos lá Deve Mode contra os bichos Não vai mudar nada Eles ainda vão continuar Atrás de mim Nossa, eu consigo ver melhor Onde eles estão Tá, eu consigo vir direto pra cá Da... 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 Ali de cima Tá, é bem mais rápido Ok, ok Dá pra ir direto pra cá Muito bom Bom, aqui Tem os bichos Vamos ver o que tem pra cá Que foi aqui que eu fui pego Foi aqui que eu morri Mas agora eu sabendo Aonde eles estão Eu consigo dar uma bisoiada Eita, embaixo dessa árvore Tem escadinha Acho que é uma boa ver com a lanterna Tem coisa pra lá também Não, vamos dar uma olhada O que tem no geral Aqui é uma casa Não consigo entrar Não O barquinho passa aqui atrás Seria a casa deles Eu acho Ih Virou a porta E a porta fecha Eita, caralho Acabou que saiu um Mano, e se eles me acham Sem a lanterna Em vez de assoprar O que que eles vão fazer? Eles vão me Comer meu cu Caralho Acho que eles não vêm Não, mas tá vendo Que isso aqui é a visão deles Olha lá Ele tá vindo atrás de mim Procurou Caralho Tipo, eles vêm Mas Acho que bugam Eles ficam bugadinhos Tá, qual que é a árvore Que eu tenho que descer? Bom, agora sabendo que tem um puta atalho Aqui Eu consigo testar Ver o que acontece Se eles me Se eles me veem Vamos ver Não sei É meio bugado Demora mais pra ele me pegar Mas o bicho Os três polígonos Quebrou meu pescoço Eu não sei, mano O polígono ali Quebrou meu pescoço Eu acho Ali Boa Muito mais fácil Velho Que bom isso Boa Me puxa Agora vamos na árvore Ali Uma árvore aqui Da direita Aqui Vamos ver Ai 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 Caralho, mano A gente tá indo pra aquela casa Que festona A porta fechou Oi, gente Tudo bom que eu vou Não, calma Não Não, não assopra Não assopra Não assopra Não, não, não Não Ah Só foi chegar Que a festa acabou Ai Eu vou de novo Ah, velho Eu vou no Eu vou no dev mode, velho Será que mudou alguma coisa Agora Essa festa Virou um enterro Ah, não É só isso Não Tem uma porta ali Ah Ah Estourou a barragem Puta Que pariu Filho da puta Bem na hora Que eu achei Você viu eles Também Fazendo O rolê Eles ficaram Desesperadinhos Eles morreram Eles morreram Eu queria achar o lugar Mano Pra conseguir sair daqui Com a minha nave Mas deve estar tudo Embaixo da água Né Deixa eu ver O que é isso aqui Ah 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 Ele fecha Ele travou Era aqui Aqui dava pra sair Queria ver Do lado de fora Como que tá Mano Mas lá na festa Tem coisa ainda Voltar pelo elevador Não Mas travou Pra gente sair Mesmo A porta Que dá Dá Pra nave Até agora A gente não sabe A língua dele Que triste A gente tem que ir lá Depois da represa Estourar Onde? Na festa Não dá Na festa É impossível Se chegar lá Se não me engano Se você deixou aberto Eu deixei aberto Verdade Tem um jeito Na verdade Tem um jeito De a gente ir lá Você tem que chegar Pelo outro lado Se eu chegar Por aqui Se eu não me engano Dá Vamos ver Caralho Ô caralho Todos eles Tem ligação Pelo Pelo barquinho A não ser O cofre Esse aqui é qual? Eu já esqueci Esse aqui eu acho Que eu não vi No dev mode Ainda não Espera Eu vi nisso aqui? Acho que eu não vi Nesse Nossa Eu passei por todos Eu não vi Nesse Que maluquice Apesar que eu já tinha vindo Não vi Acho que eu não vi não Elevador Elevador Que barulhice Estão andando Caralho Confusão Aqui deve ter Coisas Então Velho Ó Tem um buraco Ali Isso aqui Ah Não passe Não ultrapasse Ai 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 Caralho Tá Eu não consigo Mesmo Deixa eu colocar Virado pra lá Eu não sei Eu não sei Onde eu tô Ai Tá Ele só vê o outro lado? Ele não vê esse aqui Ele mira só pra esquerda? Pra direita no caso? Deixa eu ver Não Por que ele não tá me vendo? Ah Porque aqui tá escuro É Aqui tá escuro Ok Tá muito escuro Pra ele ver O outro enxergava no dev mode Porque tem Tem luz Tem luz na ponte Esse aqui não Esse aqui não tem luz na ponte Só se eu acender elas aqui Logo logo Putz Esse aqui era bom pra gente ir Vir direto pra cá Pra explorar Né mano Pronto Só dois lados Só dois lados Agora que tem pra cá Ai Vai cair Tá caindo Tá caindo É Tem que vir nesse aqui Primeiro Velho Tudo que eu encosto Cai Ele caiu É bem na hora Que vai dar música Que cai Esse aqui O rolê então É vir direto nesse Vou vir direto nesse Pra ver O que acontece É O mundo do cochilo Vai virando É muito foda Vamos Vamos Peitinho Não Não tem mais Mais hora do que o jogo base Não mano A média de horas Do jogo base São 25 Depende né Depende muito 18 a 30 horas 20 e pouco Isso aqui depende O jogo base É Outer Wilds É muito flutuante É muito flutuante Nossa Nossa eu lembro Eu lembro disso Eu lembro Eu lembro disso Nossa mano Eu lembro muito disso Nossa Foda Que foda Velho Que foda Eu me recordo 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 Eu me recordo